Vamos. Aperta. 1, 2, 3, 4, 5 e resiste quando você trouxer para cima. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais você aperta o seu círculo, mais você aperta o seu abdominal aqui atrás da coluna. De novo. Sente o trabalho vindo da perna, da sua força central aqui, dos seus glúteos, da sua parte interior da perna. Você pode trazer a mão aqui para te ajudar a continuar aquela caixa. E aperta e suga e controle para deixar o seu círculo voltar. Não deixe o círculo fazer o trabalho para você, mas você que está fazendo o trabalho. Mais duas vezes. Aperta, 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 aperta. Sugando, sugando, sugando e resistindo. E de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e resiste. E a gente pensa do seu cintura e levanta o seu quadril do chão. E relaxa. De novo. Levanta, levanta, levanta e relaxa. Aperta a barriga e suga até aqui atrás. Aperta o seu bumbum. Mais um e a gente vai ficar no ar. E a gente vai dirigir aquele carro. 3, 2, mais um. E um e relaxa. Muito bem. A gente agora vai fazer o que a gente chama de teaser. E a gente vai fazer o que na mão aqui. 5, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 11. Obrigado.